Fala aí galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise de Soldado Invernal, A Marcha da Amargura. Nesse último mês de outubro, a Panini lançou nas mancas do Brasil a HQ solo do Soldado Invernal chamada A Marcha da Amargura. E nesse encadernado de 108 páginas, você vai encontrar histórias do Winter Soldier de The Britter March de 1 a 5, no valor de R$19,90. A história se passa num passado, onde a gente vai ver o Nick Fury e o Hansen em uma missão para resgatar uma cientista chamada Mila Ritz e seu marido Peter Ritz. Os dois foram capturados pela Hydra. Aí você deve estar se perguntando, mas qual o motivo desses dois cientistas terem sido capturados pela Hydra? A resposta é bem simples. A Mila, ela é uma cientista muito promissora e ela foi criadora da fórmula Alquimia, e supostamente seria utilizada a favor da Hydra contra os Estados Unidos. Mas aí você deve estar se perguntando de novo, cadê o Soldado Invernal nessa história? Então, quando o Nick Fury e o Hansen estavam tentando escapar com Mila e Peter, eles tiveram um infeliz encontro com o Soldado Invernal. Isso devido ao fato de que os soviéticos também têm interesse na fórmula. De forma geral, eu gostei muito da história. O roteirista Rick Remender se utilizou muito bem dos flashbacks que assombram o Soldado Invernal da época que ele lutava com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. E a arte do Ronald Bosch é muito boa, não deixa a desejar em nada. No final das contas, foi uma leitura muito boa, um material bem diferenciado. É muito legal você ler o material solo do Bucky. Eu super recomendo esse material pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise bem rápida desse material que está chegando nas bancas. É a minha dica pra vocês. Comprem esse material que vale muito a pena. Valeu, galera. Deixa seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.